Meus amigos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão pelo canal 48.2 Digital ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão no Facebook e no Youtube o programa em pauta fará um convite para você acompanhar o vereador Alessandro Oliveira nesta edição, é o nosso convidado especial para falar a respeito das coisas da cidade de Cubatão e é claro, você não pode perder o programa em pauta com o vereador Alessandro Oliveira e nós aguardamos sempre por você